Ajustes para deixar as motos mais perfeitas, mas caprichadas a equipe da AD78 trabalhando nas Yamarras R15, que nós viemos experimentar aqui na Fazenda Capoava, porque a Yamaha trouxe estas e também as motos de competição. Quem inventou esse dia aqui de diversão? É, Leonel, você gosta da gente, né? Porra, cara. Gosto muito de vocês. Para trazer a gente aqui com essas motos, tem que gostar muito da molecada, hein? Dei na Disneylândia com brinquedão, né? Não é? Puxa vida, velho. Bacana. Você já se deu conta, assim, do tempo... A gente que é uma geração das mais antigas, do nosso tempo, quando é que a gente podia imaginar que uma moto de 150 cilindrados, 155 no caso, tivesse tanta coisa bacana, assim? Pois é. Uma moto de GP, né? Aham, aham. Meu, é um sonho, né? Não, é uma maravilha. E aí, ó, passeando com a moto, passeando, tá? Eu segui o Alex Schultz, andei nessa moto, gostei demais, porque numa pista como essa aqui, ela é leve, 141 quilos apenas, com todos os tanques cheios, tá? Tanque cheio, óleo, tudo para funcionar. 141, é muito leve. 20 HP de potência no motor, 155. Só que o 155 é refrigeração líquida. E esses 20 HP, meus amigos, fazem uma diferença. É muito bom o jeito que o giro sobe. Força em baixa, alta. E olha, você reparou esse chassi aqui, esse quadro? Tem gente que vai falar, não quero saber disso. Quero saber só se a motinha é boa. A motinha é boa, a motinha é maravilhosa. Mas, cabeçudo, você precisa saber o que é um Delta Box, tá? Você precisa entender o que é um chassi de competição numa moto de 150. Sabe por quê? Porque os caras estão fazendo uma moto premium numa cilindrada baixa. E isso você nunca viu no Brasil. Quando eu falo isso, você nunca viu no Brasil porque você nunca viu mesmo. Quando a gente fala de motocicleta com chassi Delta Box, comando variável, freia disco nas duas rodas, pneu de competição, pneu quase de competição. Esse aqui é o Diablo da Pirelli. São pneus muito, muito, muito bons, muito aderentes. Proporcionam frenagens fortes, rápidas, muita estabilidade para a moto. A gente está falando de uma moto que é... Você pensar em termos de cilindrada, é a moto de entrada. Só que tem esse visual aqui. E eu acho que... Eu até tive a oportunidade de falar isso outras vezes. Acho que é a primeira vez que uma fábrica pensa no consumidor brasileiro, no gosto que ele tem por motocicleta e não no quanto ele pode pagar pela moto. Essa moto aí custa na casa de 20 mil reais. Dependendo da região, você paga mais IPVA, mais impostos, né? E tem sempre a taxa de frete. Mas ela... 20 mil o preço básico. Para você ter tudo isso em termos de tecnologia, você vai ter que passar de 600 cilindradas. E algumas dessas motos nem tem tudo isso de tecnologia. Então é uma moto boa para você usar no dia a dia, que é essa a proposta, mas também é uma motocicleta para você vir para uma pista como essa. A ideia de fazer um track day, cara, é cada vez mais importante e mais interessante. Nesse momento, a gente vai ver, porque todo mundo aqui está gravando com a equipe da Yamaha. Então daqui a pouco a gente anda aqui para mostrar para você essa moto na pista também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, andei. Todo esse equipamento aqui, além do equipamento do Band Sport, que a gente trouxe aqui a equipe também, para gravar essas motos. Mais uma vez destacando, a R15 deve estar nas lojas do Brasil a partir de novembro Mas o primeiro lote pré-venda da moto já esgotou Aproximadamente 2 mil, 2 mil unidades De novo, a gente fala que no Brasil o pessoal gosta de número, gosta da cilindrada alta É verdade, mas o brasileiro também gosta de moto bonita E também, aí é uma percepção minha, posso acertar errado Mas o brasileiro também gosta de tecnologia E essa moto aí tem de tudo Então tecnologia, preço e beleza São três coisas que o mercado brasileiro valoriza muito Então a R15 tem isso Eu andei na moto, eu curti a moto E aqui na Fazenda Capuaba a gente pôde fazer muito bem a experimentação da qualidade de estabilidade Frenagem, subida de giro Talvez nas ruas a gente não conseguisse Mas quem comprar essa moto tem que saber o seguinte A gente está comprando uma moto esportiva De excelente desempenho E por ser leve, por ser econômica e por ser de fácil aquisição Mais baixa, não fácil, isso não existe Mas por ter um preço um pouco mais próximo da nossa realidade de consumo Talvez essa motocicleta seja o ideal para muita gente que já teve uma moto 125 Uma 150, uma 160 E está a fim de fazer um upgrade de qualidade Desses quesitos que eu falei Segurança, agilidade e desempenho Então está aí o convite, essa série R E começa com a R15 aqui no Brasil E essa experimentação foi realmente muito boa Olha, e a oportunidade aqui é para um monte de gente A Marra fez isso aqui, para esse instrutor de pilotagem Piloto, o Alex Schultz está ali Isso aqui ele conhece muito, que vocês sabem que ele é modelo fotográfico Olha, mais gente gravando Alan Douglas resolvendo os problemas da competição Aliás, os problemas do planeta Biden deve estar falando com ele Biden pergunta Amanda Palhares, Amanda está na espera Olha a produção só para gravar com esse homem Uau Aí sim, hein Nem você, nem você tirou foto com isso aqui Segurando, ajustando, porque agora o foco está ali O chefe O chefe É isso Ele vai ver que a luz é a mágica Mas vai deixar longe já para essa luz Hã? A luz, porque agora aparece Né?